Salve nação! E o caso de polícia no Corinthians, hein? Teve denúncia criminosa envolvendo Gustavo Lima e o Corinthians. É um negocinho ridículo desse. Prisão do cantor Gustavo Lima. Bora lá então, começar a entender mais sobre esse caso criminoso envolvendo o Corinthians. Se liga aí, ó. O Corinthians hoje tá virando chacota até semana passada, que o Corinthians estava grandão, com um patrocinador de 360 milhões. Pô, um negocinho ridículo desse. Pô, então é o seguinte, quando a gente quer aparecer demais, quando a gente quer dar muita entrevista, quando você quer ser o poder, pô, vocês já não viram que teve poder durante 20 anos aí no Corinthians? Os caras, ó o que o poder fez com o Corinthians. Gente, vocês estão aí sabendo. Olha o que o poder fez com o Corinthians. Você já fez muita coisa, Augusto Melo, que por sinal você tem palavra. Você honra as suas palavras, Augusto Melo. Você é um cara de palavra. Você veio aqui e falou, você vai em todos os programas. Então, presidente de clube não tem que dar furo de reportagem. Presidente de clube tem que tomar conta do clube. Do tudo. Tem que saber o que acontece na piscina, porque é um clube social, como todos. Mas eles deixam o social e vai no futebol. Quando se elege, esquece o social e vai só para o futebol. Mas você ganha eleição no social. Olha que loucura que é. Então, pô, peraí, meu. Tem uma indisposição com os patrocinadores, tem uma disposição com os rivais, com a imprensa, virando um chacota. Se você colocar hoje tudo que está na mídia, e aí assessoria de imprensa? E aí o cara que é o tal de Tiago aí? Pô, aí fica esse bordel, rapaz. Essa falta de identidade em relação ao clube tão maravilhoso. E que você ganhou democraticamente. e vai ser um grande presidente do... E que, por sinal, você tem muita palavra. E o pior de tudo, você vem, dá uma entrevista coletiva, Augusto, que quem vai pagar os 20 milhões para outra casa é a outra. Aí depois, pô, você errou. E aí, pô, você veio. E que você errou a fã. Pô, 20 milhões, meu irmão? Ninguém erra 20 milhões. Quem paga a multa, pum. Pô, aí depois vem uma nota. Aí vem nota. Aí anota que eu... Tudo bem, você errou, não tem problema nenhum. Deu a nota. Mas, peraí, então os 20 milhões que foram adiantados dessa bete, então esses 20 milhão, você já não tem. Porque esses 20 milhão, era para pagar quem? Rodrigo? Garro. Eu estou deduzindo, né? Não sei se vocês acompanham isso. Porque esses 20 milhões, então, não existem. Se a bete deu 20 milhões para que você pudesse já usar antecipadamente, então esses 20 milhões, é os 20 milhões que você tem que pagar da outra bete. Nessa segunda-feira, a justiça decretou a prisão de Gustavo Lima. Um dos motivos, segundo a justiça, é por ter facilitado a fuga de um dos donos da Vaidbet, empresa na qual Gustavo Lima divulga e supostamente seria sócio. Gustavo Lima chegou à tela aí na Neoquímica Arena após a parceria do Corinthians com a Vaidbet e muitos influenciadores apontavam o Gustavo Lima como o novo investidor do Corinthians. Pedido da juíza de Pernambuco pela prisão do cantor Gustavo Lima. O cantor Gustavo Lima já tinha sido citado no processo da Operação Integration pela sua associação com a Vaidbet, desde o começo da investigação, Corinthians Vaidbet, o cantor Gustavo Lima, que tem um outro nome, Nivaldo, se não me engano, é tido como o dono da Vaidbet. Hoje, já por documentos apreendidos, ficou visto pela polícia, vai ser provado nos autos do processo, que ele tem 25% das cotas. Existe a possibilidade dessas cotas serem ainda mais. Mas antes de continuar vendo esse vídeo, se liga nesse baita presente que preparamos pra você. Ó, pessoal, é por isso que é importantíssimo você escolher a bet que for jogar pela credibilidade. E ó, a Betfair é uma das casas mais importantes e seguras do mundo. Não à toa, é a bet do Ronaldo Fenômeno e do Rivaldo. Os caras se preocupam com você de verdade. Você tá duvidando? É por isso que os caras dão esses bônus aqui, que a galera no canal vem se dando bem demais lá na Betfair. Os caras pagam 4.0 pro Real Madrid vencer dentro de casa o Stuttgart. 4.0 pro Corinthians vencer o Atlético-Goliense dentro de casa. 4.0 pro Cruzeiro marcar só um golzinho contra o Libertar. E você não precisa apostar muito. A Betfair tem um limite pra essas supercotações. Você vai conseguir supercotações, por exemplo, só de 20 reais, 25 reais, de 10 reais, de 15 reais. Só que vezes 4, muitas das vezes vezes 5, vezes 6, vezes 7. Pra você, caso perca esse dinheiro, não faça falta. 10 reais, 15 reais. Então, a Betfair é muito seguro. Falando em segurança, tem também a aposta segura. É isso aí. A aposta grátis lá na Betfair. E você não tá ouvindo errado, não. Durante 40 dias, todo santo dia, até 15 reais, caso você perca a primeira aposta do dia, a Betfair reembolsa você. Tá vendo? Os caras se preocupam com você de verdade. Não deixe essa passa, não. Não perde essa oportunidade de jogar. Pra você que gostou, clica no link que tá aqui na descrição desse vídeo, ou então no primeiro comentário fixado. Pega teu bônus, faz tua conta na Betfair, faz o depósito via Pix, aí pronto. É só se divertir. Lembrando sempre, a aposta é entretenimento, e não investimento. Agora, bora voltar pro vídeo. Há um depósito na conta do cantor Gustavo Lima do ano passado, vindo de uma intermediadora da Vaidebet. No ano passado, a Vaidebet não era ainda patrocinadora do Corinthians, portanto, tá no inquérito, porém não está, no caso do pouco período que ela foi patrocinadora do Corinthians, de 18 milhões no final do ano. E desses 18 milhões, ele repassou 1 milhão e 700 mil, mais ou menos, pra sua conta pessoal. Essa negociação financeira, ou essa intermediação, é tida pela polícia de Pernambuco como lavagem de dinheiro. Aqui em São Paulo, o que ela indica? Há duas testemunhas do caso que já prestaram depoimento, que contaram que o presidente do Corinthians teria dito a elas que o Gustavo Lima era o dono da Vaidebet. O envolvimento dele não é só em Bet, não é só em futebol também. Ele também fazia parte daqueles cantores que iam fazer shows em cidadezinhas, com 8 mil habitantes, com o cachê de 1 milhão. Ele fazia parte de uma lista desses cantores que faziam esse tipo de show em cidadezinhas assim. E vale lembrar que tanto a ex-patrocinadora do Corinthians como a atual são investigadas na operação policial. Primeiro, foi feita a negociação. A partir daí foi pro meu jurídico. Eu não faço nada sem passar pelos órgãos que tem que... que me dá o aval. Quando foi feita a negociação, aliás, eu já saí e entro o jurídico. E nesse... nesse contrato, o jurídico analisou as duas empresas, tanto a patrocinadora como a intermediadora. Inclusive, há 15, 20 dias atrás, a própria patrocinadora declarou que chegou até o Corinthians através dessa empresa. Agora, a outra empresa é um outro problema. Em fevereiro, saiu uma nota da VideBets que, inclusive, está conosco, está no jurídico, no qual a revista de Betes perguntando para o advogado como é... como vocês chegaram até o Corinthians e lá foi dito. Chegamos através do intermediário. Então, o contrato, desde o... não existe aditivo no contrato. É um contrato só, não existe aditivo. Desde o primeiro dia, o nosso jurídico, com o comprise do jurídico, foi levantado as duas empresas, tudo perfeito, e aí veio para mim assinar o contrato. Então, você imagine, como eu disse, passou pelo jurídico, pelo comprise, pelo meu secretário-geral para mim poder assinar o contrato. E a partir do momento que tenha qualquer problema, aliás, que eu já tinha comentado para parar de pagar a comissão, que não foi pago mais, não teve nenhuma comissão mais paga, e a partir do momento que essa patrocinadora interrompe o contrato, interrompe o contrato de comissão também. Isso é normal com todos, tá? E a gente deixa a coisa muito clara, todos os contratos que nós fazemos, ele é mensal. Se a empresa, diferente das gestões passadas, se a empresa, no mês seguinte, ela não paga, é rescindido o contrato. Ou seja, todas as empresas que nós estamos trazendo para o Corinthians, ela paga antecipado. Ela paga o mês seguinte antecipado. Do outro mês, se ela não paga para o outro mês, é rescindido o contrato, tá? Isso, na nossa gestão, todos os contratos são feitos dessa forma. E aí, nação, que fase está vivendo o Corinthians, hein? Os caras não têm um minuto de paz. Além de brigar para não cair no Campeonato Brasileiro, está na Sul-Americana, nas quartas e também na Seme da Copa do Brasil. Tem todo um caso policial e judicial envolvendo os patrocinadores da equipe. Bora botar fogo na discussão. Eu quero muito saber da tua opinião. Eu fico com aquela visão que o Augusto Melo às vezes não sabe o que está fazendo, é aquele cara que parece ser um aventureiro, me lembra muitos presidentes de times que acabaram caindo. Como o presidente do Cruzeiro na época que a Raposa caiu, como o presidente do Santos que é o Leandreus Rueda. Horrível, o cara não sabia muito o que estava fazendo e rebaixou o Peixe. Além de outros presidentes que a gente via por aí tentando derrubar alguns clubes, como por exemplo a história do Flamengo, o próprio Palmeiras também que acabou caindo e tiveram muitos presidentes tentando derrubar o Verdão. Está uma bagunça danada no Corinthians. Mas eu quero muito saber da tua opinião. Bora botar fogo nessa discussão através dos comentários. Vocês acham que todo esse caso de polícia judicial vai prejudicar, vai atrapalhar na briga para não cair do Corinthians no brasileiro? Quero que você opine através dos comentários embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, só não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar bastante like nesse vídeo. Valeu, até a próxima! e até a próxima! Tchau!